Raça de número 2, o mandril. Um dos mais notórios macacos do velho mundo, o mandril é um grande primata nativo da África Ocidental e Central. Seu visual lembra o dos babuínos, ainda que os estudos genéticos recentes sugiram que ele seja menos relacionado entre os babuínos do que nós poderíamos pensar. Há um grande dimosfismo sexual nos mandril, o que significa que a aparência do macho é muito diferente da aparência da fêmea. O macho normalmente é 3 vezes maior, por exemplo, e possui um rosto colorido com uma traseira azulada.